Dá pata, dá, dá pata, dá, dá pata, dá, dá pata, dá pata, dá pata pilantra, isso, a outra, a outra, já deu, essa já deu filho, a outra, dá outra, dá outra pata, não dá, aí ó, tô, um presentinho pra você, você quer um presentinho? Ah, não vou dar não, ah, não vou dar, ah, não vou dar, ah, não vou dar, tô, tem demência? Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do Vlogs na área, hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente, vou trazer um tutorial de como fazer batata doce no microondas, rapaz, como fazer batata doce no microondas, como você faz batata doce no microondas, foi ideia do meu amigo lá no trabalho lá, tá ligado? Ele fez uma vez, e quando ele falou pra mim, eu falei, é louco, mano, sério mesmo, o que dá pra fazer? Aí ele falou, dá, mano, daí ele deu o jeitinho que faz aqui, ó, eu lembro mais ou menos o jeitinho que ele falou, mas eu vou tentar fazer, entendeu? É o James, salve James, tamo junto parceiro, ó, quem tá aqui, ó, faz um oi pra irmãzinha do James, faz, manda um abração pro seu irmão lá também, James, seu irmãozinho, irmãozinho, filho, aí você acha coisa errada, né, filho, não é filho, não é filho? Eu entendi mais ou menos o jeito que você falou, vamos tentar fazer aí, beleza? Um tutorial de como fazer batata doce no microondas. Já avisei que vai dar merda isso. Então, a batata tá aqui, nossa, o que ele falou pra mim, mano? Você tem que pegar ela, tá ligado? Pegar a batata, cortar em pedaços, mano, eu tô sem apoio aqui, tá ligado? Mas você corta em pedaços sempre menores, assim, tá ligado? Vou cortar aqui, eu já, vou cortar aí rapidão, se liga só. Nossa, cê é louco, é uma faca que o indivíduo pega, mano. Aí você corta mais ou menos em, desse tamanho, os pedaços, assim, ó, e papel toalha. Papel toalha é o ingrediente do bagulho, é o negócio que vai fazer ficar louco, bang, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir colocar tudo aqui, mano. Aí você coloca no papel toalha, assim, ó, nossa, puta tutorial. Tutorial é da hora, né, mano? O problema é eu, tô gravando aqui, não sei nada. O que que cê vai fazer, mano? Vai amassar ela, assim, ó, tá ligado? Foda, o meu é bastante batata, mano. Devia ter pegado um pouco. Pegar, mas, ó, a Celina vai matar, eu tanto guardar. Tanto papel toalha que eu vou usar aqui no esquema, mano, tá ligado? Vou amassar ele aqui rapidão, tá? Já que eu apareço. Aí você faz uma bola, assim, mais ou menos, ó. Você tem que molhar um pouco na água, é claro. Daí você faz uma bola, mais ou menos, desse jeito, tá ligado? E ele só olhando, aliás, sem entender nada. Isso aí. Daí você vai colocar no micro-ondas, mano. Vamos lá, colocar no micro-ondas. Eu acho que é pouca água, mano. Vou tentar regar mais um pouco aqui o negócio. Tá vendo? Vai explodir o micro-ondas, quero só ver, só. Aí já era, ó. Aí você amassa bem, tá ligado? Eu vou colocar na lata, assim mesmo, mano. Se explodir o micro-ondas, explodiu, hein? Aqui tem coragem. Ligado? Aí você vem aqui, tá certo? Coloca cinco minutos. E deixa, ó. Será que vai dar certo esse negócio? Será que vai dar certo, fi? Ah, você vai gostar, porque você vai comer. Ixi, olha lá. Já até sabe que eu tô gravando ele, daí fica tudo... Já tá até acostumado já, né? Cabecinha. Da pata. Isso aí, ó. Isso é o cão. Isso é o cona. Famosão. Dois mil anos depois. Será que ficou bom essa batata, hein? Mano. Você é louco? Ó o bagulho. Queimou tudo aqui. Mano, vou tirar ela ali, ó. Devo colocar no prato pra nós ver o resultado. Você é louco, fi. Deu cinco minutos certinho, hein? Mano, infelizmente... Não ficou muito mole. Então eu coloquei mais dois minutinhos ali, rapidão, tá ligado? E vamos esperar mais um pouco, né? Um vídeo aleatóriozão aí. Eu tô falando, mano, mano. Tem semana que vai ter vídeo aleatório mesmo, tá ligado? Postando aí algum tutorial, sei lá. E eu pro meu cachorrão aqui, ó, bonitão, né? Tem bastante gente que gosta de vídeo com cachorro, né, filho? Cocô, né? Cocô, né? Cocô, né? Cocô, né? Mano, tem bastante pessoas que gostam de vídeo com ele e tudo. Então ela tá trazendo várias vezes ali no canal também, assim como a Helena, tá ligado? Eu vou estar fazendo um vídeo de agradecimento pelos 700 inscritos, mano. 704 já, mano. Então, boladão, mano. Firme e forte, mano. Daqui a pouco a gente vai bater mil inscritos. E eu nem imagino, tá ligado, mano? Eu não me via com 700 inscritos, mano. Nossa, eu tô feliz por bosta. Quando eu vi que bateu, fiquei felizão, mano. Felizão na moral mesmo. E outro vídeo da bike motorizada lá, mano, que eu vou estar falando um negócio aí pra vocês também, mano. Nossa, o bagulho vai ser difícil pra achar a bikezinha, mano. Mas eu vou achar, mano. Se eu falei que eu ia comprar ou não, eu vou comprar, mano, tá ligado? Nem que seja pra montar ali do início. Mas eu vou, mano. Então vamos esperar aí dar dois minutos rapidão. Já que eu volto com o resultado. Fechou? Mano... Deu uns dois minutos aqui e o bagulho tá pegando fogo, mano. Você é louco. Você apertando assim, dá pra ver que tem um negócio mole, mano. Mano, só guarda na... Só guarda... Gastei que tá muito guardando na... Aí, tira. Sai. Mano, ficou mole o bagulho. Ficou louco, cara. Ai, ai. Só vou tirar daqui, mano. O bagulho tá quente, hein. Nossa senhora. Mano. Ó. É que o vapor tá atrapalhando aqui, mano. Mas o bagulho ficou mole. Nossa senhora. Mano, eu coloquei sete minutos. Porque eu não sei se a minha potência tava muito coisa... O filho vai gostar de comer, mano. Batata doce. Você é louco. O bagulho ficou molão, meu, mano. Nossa, eu desacreditei, hein, James. O bagulho ficou da hora. O bagulho ficou molão agora. Bora comer batata doce, mano. Dei pós treino, né? Nossa, você é louco. Eu queria ligar aqui até aqui. Mas quase explodiu. No micro-ondas. Mas o bagulho ficou mole, hein, mano. Ficou mole mesmo, ó. Ó. Você é louco, mano. Acho que era mais fácil ter feito no fogão mesmo, rapaz. Na depressão, né, fi? Nossa, mano. Bora experimentar o bagulho, mano. Vou até dar um pedacinho pro cona, mano. Você é louco. Ó, se liga só no... No corte. Ó. Tava se matando pra cortar o negócio ali. Agora corta facinho, mano. Você é louco. Você é louco, olha. Desfaz as cascas, mano. Nossa, você é louco, mano. Hum. Sensacional. Hum. Mano. O tutorial é foda, mano. Pra quem... Hum. Nossa, tá molinha. Molinha, molinha. Vou dar um pedaço pra ele e ele come, tá ligado? Ó. Mano, e esse foi um tutorial do Bidu aí, ó. Agradeço aí, James, pela ideia, tá ligado? Tava aqui à toa, tinha batata doce. Falei assim, ó. Vamos fazer um vídeo pra semana. E vamos nesse tutorial de batata doce. No microondas, mano. Pra quem não entendeu, ó. Ó, vou explicar rapidinho, ó. Você pega o papel toalha. Não, primeiro você pega a batata doce. Você pica ela em rodelas assim, menor, né? Claro. Enrola no papel toalha um pouco. Molha. Depois enrola de novo. Daí você molha. Enrola de novo. Daí você... É, enrola. Deixa meio úmido assim. Enrolado no papel toalha, tá ligado? Depois você vai no microondas. E coloca lá... Cinco minutos. Mas o meu eu tive que colocar sete. Porque eu acho que a potência dele não tava ativada. Entendeu? E é isso aí, mano. Daí você coloca sete. Eu coloquei sete, no caso, né? E ficou mole, mano. Como vocês podem ver aí. Eu comi, o Conan comi, ó. Tá todo felizão ali, ó. De ter comido e bora aproveitar, mano. Bora comer mais, fechou? E esse é mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Deixa o seu likezão se você gostou desse tutorial no maior aleatório. No maior aleatório. E até o próximo vídeo, fechou? É nóis, tamo junto, ó.